Olá pessoal, estou aqui com mais um vídeo, vou falar de mais um livro para vocês. Eu costumava chamar de podcast, mas eu vi recentemente que podcast é um nome técnico que se dá para arquivos de conteúdo em áudio apenas, sem vídeo. Está certo que os meus vídeos praticamente não têm imagem porque são feitos meio que na penumbra, porque eu não gosto muito de aparecer. Mas como tem vídeo, não é podcast, então eu passei a chamar de resenhas e comentários sobre determinado livro. Acho que fica melhor, e não precisa ter um nome específico, está muito bem explicado no primeiro vídeo do canal do que se trata e o que eu vou fazer aqui. Então, hoje, nós vamos falar do... nós vamos falar não, eu vou falar, né? Essa mania besta de colocar do plural majestoso de você usar nós, né? Na verdade, não somos nós, sou eu mesmo. Eu vou falar aqui hoje de um livro que, se não é o maior, ele está na lista de qualquer pessoa séria, qualquer crítico ou intelectual sério vai colocar esse livro na lista dos dez melhores obras de ficção de todos os tempos, pelo menos da literatura ocidental. A literatura oriental a gente não tem todo o conhecimento, a gente não pode inserir. Mas da literatura ocidental, sem dúvida nenhuma, está entre os dez. Eu vou falar aqui da Divina Comédia. A Divina Comédia é de Dante Alighieri. Todo mundo já deve ter ouvido falar da Divina Comédia, e todo mundo já deve ter ouvido falar de Dante Alighieri. Alguns dois... uns dois anos atrás, o Dan Brown lançou um livro chamado Inferno, que é um livro que tem uma pegada, ele lembra uma parte da Divina Comédia, porque a Divina Comédia é baseada em Inferno, Purgatório e Céu. Então, esse título do Inferno do Dan Brown, ele é uma alegoria para a Divina Comédia. E, inclusive, a maior parte do livro do Dan Brown se passa em Florença, que é a cidade natal de Dante Alighieri. Mas eu depois vou fazer uma resenha desse livro Inferno do Dan Brown, e eu não vou pegar o tempo desse vídeo aqui, desse livro, para falar do outro. Então, voltando ao Dante Alighieri, A Divina Comédia foi escrita no século XIV, As datas das três partes que compõem o livro Inferno, Purgatório e Céu, as datas que ela foi escrita são um tanto controversas, tem várias datas na internet, cada hora um autor atribui um determinado ano, mas todas foram escritas no século XIV. E Dante, ele viveu metade da vida no século XIII e metade no século XIV. Acho que é de 1265, se eu não me engano, é 1265 ou 1321, alguma coisa assim. Então, ele viveu uma parte no século XIII e uma parte no século XIV. Mas A Divina Comédia foi toda escrita no século XIV. Então, o que a gente tinha no século XIV? Qual era o panorama da época? Mais ou menos no século XI, as principais universidades da Europa foram construídas. Bolonha e Salamanca foram as primeiras no século XI, e daí para cima começaram a surgir as outras. Todas as universidades de inspiração cristã. Aqui eu vou dizer católico ou cristã, porque como a reforma protestante é do século XVI, nós estamos no século XIV, então a reforma protestante não aconteceu. Então, tudo é cristianismo, tudo é igreja católica. Então, a gente vinha, desde o século XI, de uma produção escolástica. As principais obras do século XI, XII, XIII e até o XIV são as obras teológicas dos escolásticos, da filosofia escolástica. Então, o ambiente cultural de Dante Alighieri era esse, era o ambiente escolástico. Então, A Divina Comédia é um épico, é um poema épico, e, ao mesmo tempo, é uma obra teológica, porque ela reflete a visão cristã do mundo. E por que é um poema épico? É um poema épico porque ela pega a jornada de um personagem que sai do inferno, atravessa todos os círculos do inferno, entra no purgatório, atravessa todos os círculos do purgatório, chega no paraíso e vai até o final, que eu não vou contar para vocês qual é o final, obviamente. Então, situando a obra e situando o autor. O autor Dante Alighieri, além de escritor, era um político. Ele se envolveu, inclusive, em alguns problemas ali, algumas escaramuças políticas em Florença, que é a cidade que ele vivia, chegou a ser exilado por conta disso. Florença, na época... Hoje, Florença é uma cidade italiana. Na época, não existia Itália, obviamente. A Itália não estava unificada ainda. Então, era uma região que, hoje em dia, pertence à Itália. Então, era uma região de Florença com seus governantes ali. Então, ele teve uma escaramuça e foi exilado. Morreu, inclusive, fora de Florença. Então, situando o Dante, situando a obra. Agora, um pouco sobre o que é a obra. É um poema épico, então... Como eu já disse que é um poema épico, então é poema. Originalmente, ela foi escrita em poema. Agora, esse livro que eu mostrei para vocês, ele está escrito em prosa, tá? Ele está escrito em prosa. Simplesmente porque o poema é uma categoria literária dificílima de você traduzir. Você traduzir... O poema foi escrito em italiano. Para você traduzir do italiano para o português, que é a nossa língua, você tem que traduzir o conteúdo do verso e você tem que criar uma rima para esse verso. Então, para você encontrar uma tradução perfeita disso, você praticamente tem que reescrever a obra. E não é qualquer tradutor que consegue reescrever uma obra do nível da Divina Comédia. Então, as traduções que tem em verso aqui são complicadas, assim. Não dá para você dizer que aquilo lá é a própria Divina Comédia transformada em apenas traduzida. Então, não fica legal. E para você ler em italiano e compreender, olha, é uma obra extremamente difícil. Você tem que compreender o italiano e você tem que interpretar o poema em toda a sua alegoria e simbologia. Então, é dificílimo, tá? Então, para quem está começando nisso aí, eu indico realmente as versões em prosa. Aqui você vai ter cada verso, o número do verso em cima, e vai ter o resumo em prosa do que o tradutor interpretou aquele verso, do que aquele verso se constitui. Então, a melhor maneira de começar é isso. Ah, gostei, adorei, amei. Vou atrás das versões em verso. Ok. Tem diversas traduções. É um livro que não tem mais problema de direito autoral, porque o autor morreu há mais de 500 anos, então você pode publicar livremente a tradução que você quiser. Então, existem milhões aí no mercado. Então, é uma obra que tem em qualquer lugar e é baratíssima, porque não tem direito autoral. Então, qualquer um pega o texto, dá uma capa e publica. Então, você tem várias versões. Eu indiquei essa aqui porque é uma versão barata, que se você não achar em banca, eles sempre reditam em banca. Se você não achar em banca, você acha em sebo, por menos de 10 reais. Se você quiser, em livraria também vai ter todos os tipos e todas as versões. Então, agora um pouco sobre a obra. Ela é dividida entre o inferno, purgatório e céu. Eu falei céu e paraíso, mas é a mesma coisa, tá? São 33 versos no inferno, 33 no purgatório, 33 no céu. No total, 100 versos. Por que a soma não bate? Porque tem um verso introdutório, antes do inferno, no próprio inferno, mas antes, explicando a obra. Então, além de ter esse verso introdutório, que somando aos outros 33 de cada um dos três, dá 100 versos, que é a estrutura do livro. Basicamente, tem três personagens principais, que é o Dante, simboliza o homem, Virgílio simboliza a razão, e Beatriz simboliza a fé. Então, homem, razão e fé. Então, o Dante é o homem que vai começar no inferno, vai fazer toda a jornada pelo inferno, passar pelo purgatório e chegar no final do paraíso. Durante a sua travessia pelo inferno e pelo purgatório, ele vai ser acompanhado por Virgílio, que é a razão. O nome Virgílio vem do poeta latino chamado Virgílio, que escreveu a Eneida e outras obras muito interessantes da época romana. É um poeta romano. Então, nos dois primeiros planos, ou nos dois primeiros mundos, você pode dividir inferno, purgatório e paraíso em planos ou em mundos. Depende da visão de cada um. São planos diferentes do mesmo mundo, ou são planos diferentes, aí cada um faz a sua interpretação. Eu não vou entrar na interpretação do livro aqui. Nas duas primeiras partes, Dante é conduzido e acompanhado por Virgílio. E no final do purgatório, o Virgílio entrega Dante para Beatriz, que é quem vai fazer toda a trajetória de Dante no paraíso. Beatriz é a musa do Dante Alighieri, a amada dele. E nós temos a tendência a colocar nossas amadas sempre em pedestais ou em paraísos. Seja por prudência, seja para evitar conflitos, ou seja por merecimento. Mas a gente tem essa tendência de fazer isso. Então, essa é a estrutura do poema. Eu vou tratar com um poema, em vez de tratar com um romance, porque, na verdade, ele é um poema. Essa é a estrutura. Agora, são 33 versos em cada plano. Eu não vou comentar cada um deles, porque ficaria um vídeo absurdo aqui. Então, todo mundo sabe o que é inferno, todo mundo sabe o que é purgatório, todo mundo sabe o que é paraíso. Então, nesses três planos, vocês vão ter, através de alegorias, que é o mais importante da obra deles, são as alegorias que ele faz em cada um dos planos. As alegorias, a simbologia toda e o significado de cada etapa percorrida. O que simboliza aquilo lá na vida do homem? As três etapas, que, em teoria, praticamente todo mundo passa por essas três etapas. Isso é teologia cristã, não vou entrar nisso. Então, é isso. Já falei da estrutura do romance, já coloquei ele historicamente onde ele deveria estar. Então, eu acho que é isso. Ah, tem uma curiosidade. Uma curiosidade... Para quem me conhece, é uma curiosidade muito interessante. No último círculo do inferno, ou seja, são nove círculos, né? Nove círculos do inferno. O inferno tem nove círculos, nove áreas, vamos dizer assim. Desde cima até embaixo. Do mais... Como é que eu vou dizer? Do menos grave até o mais grave, tá? Então, do menos grave até o mais grave, a categoria onde cada um se inclui. E na parte do mais grave, engraçado, o inferno não é calor, é frio. Ao invés do calor, é o frio. Então, essa parte do inferno... Se eu for para o inferno, então eu vou querer cometer o crime mais... é mais bárbaro possível para ficar nesse último círculo, que é o mais grave de todos, que não tem calor, tem frio. Então, eu acho que lá eu vou me sentir em casa. Essa é uma brincadeira, né? Só para a gente fazer uma... brincar um pouco sobre o conteúdo. O livro é extremamente interessante. Se você não é cristão, melhor ainda, porque você vai poder interpretar isso de outras maneiras e não vê como uma visão cristã, é um objetivo a mais, é um motivo a mais para você ler, eu acho que todo mundo tem que ler. Nem que seja essa versão em prosa. Nem que seja essa versão em prosa, eu acho que todo mundo tem que ler. Porque isso aqui é um... Isso aqui te dá um estofo literário fantástico, porque Dante influenciou todos os escritores que vieram depois dele. Você vê... Até em filmes, em livros, hoje em dia, em TV, em documentários, você vê Alegorias da Divina Comédia, que é um livro que foi escrito 600, 700 anos atrás. Então, é um livro que todo mundo tem que ler. Então, eu já falei demais sobre o livro. Acho que não ficou faltando nada a dizer. Lembrando que este canal, ele é... É um veículo que eu estou utilizando também para divulgar que eu voltei a... Agora eu estou com um pouco mais de tempo livre para palestras sobre livros e para aulas particulares. O meu contato está na descrição do vídeo. Aqui, tem algum lugar aqui na descrição do vídeo. Ainda não acertei como colocar a mão na câmera para apontar, mas vocês vão entender. Está na descrição do vídeo. E eu quero agradecer também aos que mandaram sugestões de livros. Muita gente comenta, algumas pessoas comentam na descrição do vídeo, mas tem muita gente que comenta no Facebook, né? Porque eu posto o link do vídeo no Facebook, então muita gente comenta lá. Então, agradecer as pessoas que estão comentando, que estão pedindo vídeos. E se você gostou, aperta no botãozinho do dedinho para cima. Se você não gostou, você coloca o dedinho para baixo. Muita gente me pergunta, ah, já tem vídeo novo? Você já fez vídeo novo? Olha, a minha ideia é o seguinte. Como eu uso a internet basicamente de segunda a sexta, no final de semana eu tiro para descansar e para ler, então a minha ideia é colocar um vídeo todo dia. Então, vai ter um vídeo segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Pode ter algum dia que fure, porque tem dia que eu não vou estar na internet, vou estar com outros afazeres. Mas a ideia é essa. Aí as pessoas perguntam, como é que eu fico sabendo se tem vídeo novo ou se não tem? É muito simples. Você clica na opção assinar do canal, então toda vez que tiver um vídeo novo, o YouTube vai mandar um e-mail para você dizendo, olha, tem um vídeo novo no canal. Aí você clica lá e assiste. É muito simples. Então, não paga nada. É só que a assinatura, é só para você ficar sabendo quando tem um vídeo novo. É só para isso. Então é isso. Continuem mandando sugestões de livros que vocês queiram que eu comente aqui. e na medida do possível eu vou colocando aqui. Então, uma soldação. E aí Obrigado.